Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos trabalhar com a teoria básica da subamostragem, que também é chamada do undersampling, e da sobreamostragem, que é chamada de oversampling, que são duas técnicas muito utilizadas quando nós temos dados desbalanceados. Nessa figura nós podemos observar as duas técnicas, começando pelo undersampling, note que nós temos o dataset original, com uma quantidade muito pequena de dados da classe laranja, e uma quantidade grande da classe azul, e o undersampling é uma técnica que como o próprio nome indica, você vai selecionar uma amostra da classe majoritária, ou da classe que tem mais elementos, e você diminui a quantidade desses registros. Vamos supor que nós temos 100 registros da classe laranja, e 5 mil registros da classe azul. O que você pode fazer é selecionar somente 500 registros da classe azul, para que ele fique exatamente com o mesmo tamanho. Dessa forma você usa 500 registros da classe azul, e 500 registros da classe laranja. Claro que é um pouco arriscado, de certa forma, você utilizar essa maneira, quando você tem uma base de dados muito grande, e poucos elementos de uma classe, é que você vai acabar perdendo um pouco da informação. Pois desses 5 mil registros nós vamos retirar somente 500, e talvez nós podemos retirar alguns registros que podem ser importantes para a classificação. Essa é a primeira técnica do undersampling. temos o oversampling, e temos a mesma situação, por exemplo, 5 mil registros na classe azul, e 100 registros, por exemplo, na classe laranja, o que você pode fazer é cópias da classe menor. Não necessariamente você vai copiar os registros, como se fosse um ctrl-c, ctrl-v. Existem alguns algoritmos que vão fazer cálculos de similaridade, e vão fazer a geração de amostras que são chamadas de amostras sintéticas. Quer dizer que você escolhe algumas amostras dessa base de dados, e você aumenta ou diminui os valores. Vamos supor que tem uma pessoa com a idade 45, e você aumenta um pouco a idade da pessoa e cria um novo registro. Por exemplo, 46 anos, 47 anos, e assim por diante. Você gera registros similares para que você tenha a mesma quantidade da classe majoritária. Essas são as duas maneiras básicas para você trabalhar com dados desbalanceados. E vamos ver agora dois dos algoritmos mais conhecidos, tanto para undersampling quanto para oversampling. Com relação à subamostragem, nós temos os Tomek Links, note que nessa primeira imagem da esquerda, temos a base de dados original, e veja que existe uma intersecção entre esses elementos de uma classe e de outra classe, da classe azul e da classe laranja. Você chama de Tomek Links esses registros que estão muito próximos uns dos outros. E note nessa terceira imagem, que depois que eu seleciono esses links, eu apago esses registros azuis que estão muito próximos dos registros laranja. A ideia de um algoritmo de classificação é você, por exemplo, tentar traçar uma linha reta, nesse caso, por exemplo, para você separar a classe azul e a classe laranja. Quando você apaga esses registros similares, é possível construir uma superfície um pouco mais separável entre os elementos. Isso vai ajudar o algoritmo a não confundir esses registros que são muito parecidos com os registros da outra classe. E nesse exemplo, você não vai, por exemplo, deixar esses dados exatamente do mesmo tamanho, você simplesmente vai retirar alguns registros que podem atrapalhar a classificação. Claro que existem várias outras técnicas de subamostragem, inclusive nesse link, que é a fonte dessas imagens, você tem outras estratégias caso você queira saber mais detalhes. E com relação a sobreamostragem, temos o algoritmo mais famoso, que é chamado do Smolt, e aqui temos a imagem de como que ele vai fazer essa criação de registros. Nesse caso, o objetivo é deixar os registros com a classe minoritária com uma quantidade próxima dos registros da classe majoritária, que é essa ideia, nós fazemos a cópia dos registros da classe minoritária. Nós podemos observar, na primeira parte à esquerda, temos a classe azul e a classe laranja, temos mais registros azuis do que registros laranjas. Veja que eu faço a criação de exemplos sintéticos, note que é feito um cálculo de distância entre esses elementos próximos, com o objetivo de preencher esses espaços vazios. O que o algoritmo vai fazer é um cálculo de distância entre os algoritmos dessa classe minoritária, e vai fazer a geração desses registros sintéticos, e note que no final nós temos mais registros da classe laranja. Assim, o algoritmo tem a tendência a ter resultados melhores e pode resolver esse problema dos dados desbalanceados. Com isso, fechamos essa aula básica, que você aprendeu um pouco mais sobre o undersampling e sobre o oversampling. Obrigado, e até a próxima aula!